3, 2, 1 Eu já recebi várias mensagens, especialmente via Instagram, sobre os meus produtinhos preferidos Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os meus top 5 produtos de beleza Bom, eu vou começar falando o seguinte, gente Não são lançamentos, são produtos, quer dizer, tem até um que é lançamento sim Mas são produtos que eu já uso há alguns anos e que eu vejo resultado E que por isso eu decidi mostrar, falar aqui pra vocês, né? Por exemplo, eu quero começar com esse daqui Que é, na verdade, uma fórmula manipulada da Carpe Dean É um protetor solar E o que me chama a atenção nele? Ele é super leve, sabe? Então eu uso, eu não fico com preguiça de passar protetor Que normalmente tapa os poros e fica assim meio melado Não, esse daqui, ele é muito fininho Ele tem um tonalizante, ou seja, ele protege mais Tá vendo? Tá sujinho assim, ó, porque eu uso mesmo, tá? Além de proteger, ainda dá aquela corzinha saudável que a gente gosta E muitas vezes eu uso como primer também, assim, pré-maquiagem Então ele é muito bacana, super leve Quer ver? Vou botar aqui um pouquinho pra vocês verem Ó, tá vendo? Olha como ele espalha bem Essa é a minha cor E rende muito Porque você passa um pouquinho Já espalha praticamente no rosto inteiro Olha a gotinha que eu botei É isso? É, ó Aí agora eu já vou... Tá, e agora com a mão suja eu faço o quê? Pega E aí, complementando essa história do rosto Eu quero falar também sobre esse pó da Bio Age Gente, pensa num pó leve Na verdade o nome até é pó de selfie, sabe? Ó, mais um também de sujinho Porque aqui são os produtos que eu uso na vida real E ele é... deixa eu passar aqui pra vocês verem Extremamente leve, sabe? Então é o que eu faço todo dia Quando eu acordo, depois de escovar os dentes Já é assim, um ritual Eu passo esse protetor solar, né? Que é manipulado E depois eu venho com esse pó por cima Só pra dar um... um arrematezinho E eu amo mesmo Eu uso a cor... deixa eu ver aqui É... bege extra claro Ó, tá aqui no finalzinho É o bege extra claro Mas tem de várias tonalidades também E essa marca... eu conheço alguns outros produtos Também gosto Mas o pó pra mim é assim... o melhor Gente, o terceiro produto é pra região dos lábios Região dos lábios é o O, né? É pros lábios Eu amo... é muito mais do que um hidratante, sabe? Na verdade é um tratamento E a indicação... esse aqui tá novinho, ó Porque acaba e eu já peço outro Eu ia mostrar o que eu tô usando Mas não tem mais nada, sabe? Porque quando acaba... ó a pessoa A pessoa enfia o dedinho pra aproveitar bem Então pra mostrar... eu peguei o que tá novinho A indicação é passar inclusive por fora do contorno labial, sabe? Pra exatamente fazer um tratamento Eu passo antes de passar o batom E a noite também antes de dormir Porque aí a gente vai fazendo um tratamento assim... Inclusive dormindo Especialmente, né? Eu já passei, né? Tô chegando aos 40 Então assim... aqueles vincozinhos que começam a formar Naturais, né? Da idade Isso aqui trata, gente Então assim... eu gosto muito Fui com o tempo sem... sem fabricar Eu fiquei assim... muito triste Até usei outros produtos Mas de verdade Esse daqui da Adikos É muito bom É muito perfeito Eu super indico Para o cabelo Eu separei esse daqui da Vichy É... especialmente depois que eu fiquei mais loura nas pontas Eu vi um resultado muito grande É um molinho Ó... ele é super leve também Deixa eu botar aqui para vocês verem É... eu aplico com o cabelo seco nas pontas Assim, ó... Sabe aquela... aquela parte... especialmente para quem é loura Que o cabelo fica meio espigadinho Assim... então esse produto é Instant Filer Gente, não é lançamento É um produto que eu já uso há algum tempo Fiquei um... ficou um tempo guardado assim Porque... enfim... o cabelo já estava super hidratado e tudo Mas depois que eu fiz as mechas Há uns dois meses Aí que eu passei a usar de novo Tá até acabando Tá na hora de comprar E ele é um pré-tratamento, sabe? Então assim... é um tratamento de preenchimento reparador Lava o cabelo Seca E depois vem nas pontas passando Assim... e aí faz aquele... tira aquele efeito Arrepiado, espigado do cabelo Sem contar que é muito leve Porque o meu cabelo ele é oleoso Mais para oleoso Então... dependendo do produto Pesa, sabe? Fica com aquele aspecto assim... de cabelo sujo E esse aqui, ó... não dá esse efeito É muito legal Dá vestir E agora... o quinto produto É um produto... mas não é um produto... cosmético Como todos esses aqui que eu mostrei Mas que também, gente... faz toda a diferença Porque é uma região do nosso corpo feminino Que normalmente a gente esquece Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem, produção? Se vocês resgatarem aqui no meu canal no YouTube Tem um vídeo falando assim... Oito fatos sobre mim E eu mostro um sutiã chamado colo liso Que aliás é de uma empresária capixaba A criação dele E eu uso muito Só que eu descobri esse produto Que é na verdade uma inspiração, né? No colo liso Esse aqui chama-se colo top E eu estou usando há algum tempo E eu estou assim... Sabe aquela versão mais atualizada do colo liso? Eu classifico assim... Esse travesseirinho aqui, ó... Ele fica no meio dos seios Porque nós, mulheres, quando a gente deita pra dormir É natural, né? Um seio fica por cima do outro E o colo vai ficando vincado Sabe aquelas ruguinhas aqui no meio? Gente, não é besteira Com o passar da idade Vocês vão percebendo que essa região do colo A gente cuida tanto do rosto Do rosto, do rosto Esquece dessa região Que pra um decote Pra usar o biquíni Na praia Ela também precisa estar bonita E você dormir com isso aqui Não é sexy Não é essa a proposta Mas é pra tratar É pra prevenir as ruguinhas Tá vendo? Vem com um travesseirinho aqui no meio E esse travesseirinho fica aqui, ó No meio dos seios E eu achei essa versão, assim Bem mais bonita Bem mais prática Tá vendo? Porque não solta Às vezes você dormindo O outro abotoava Igual um sutiã, né? Esse daqui não, ó Fica mais firme E é uma prevenção de beleza Sabe? Que eu uso e que eu super indico Deixa isso aqui em cima pra eu encerrar Isso, agora sem ser a gente ali Ai! Bom, gente, é isso Esses foram os cinco produtos Que eu escolhi pra falar pra vocês hoje Nesse vídeo Lógico que tem alguns Mas aí no decorrer, né? Dos meses Eu vou gravar mais alguns Porque esse é um tema que a gente ama Não é verdade? E vocês? Já conheciam alguns desses produtos? Qual é a experiência de vocês com eles? Deixa aqui nos comentários E não se esqueça de compartilhar o vídeo De curtir o vídeo De acionar o sininho E de se inscrever no canal Claro, né? Um beijo E até a próxima